Pararara, continuando a segunda parte do jogo, Verdugo 1x0 gol de Walter Minhoca e voltamos com o show do esporte com Verdugo e Marina no estádio Caxinguelê no Jardim Botânico, terra do diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos e da diretora artística da Rede Globo Isabela Farias. Para, 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 é isso aí gente, Mário Vasconcelos e Isabela Farias que estão assistindo este jogo emocionante, os grandes diretores da Rede Globo. O diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos é a diretora artística da Rede Globo Isabela Farias que estão na redação da Rede Globo, comandando a Rede Globo aqui no Jardim Botânico assistindo este grande jogo e o Ricardinho perdeu a bola, o Ricardinho perdeu para o Gino. César, e o Mondragão defendeu, o goleiro Mondragão não quer nem saber, defendeu legal, é córner para o Amarilha, Júnior César vai fazer a cobrança, deixou no Rodrigo Arroz, o experiente Rodrigo Arroz e meu Deus segue o jogo, por enquanto, olha o jogador tirou, Walter Minhoca Walter Minhoca tirou essa e a lateral para o time do Amarilha, Petit Chutão, escanteio jogador, o Petit está brigando bem no time, está jogando muito bem pelo Amarilha, Petit levantamento na área, quem é que vai? é o Douglas, cruzou, tirou que aí, Rurisson Alfredo de Stéfano vai sair jogando, deixou no Cacilhas o show do esporte com o Verdugo começando por 1x0, está aí o grande Alfredo de Stéfano, a lenda, o grande nome vitor campeão pelo Real Madrid multicampeão no Real Madrid está aí o Rodrigo Arroz Rodrigo Arroz que é um jogador lendário do Flamengo nos anos 2000 o Renato Girão vai comentar lá sobre o grande Rodrigo Arroz que está participando aqui hoje do show do esporte está aí Arturzinho Arturzinho que jogou no Corinthians jogou em vários clubes do Rio de Janeiro lá vai o contra-ataque olha a bola lá vai Sávio defendeu com muito orgulho o goleiro Cacilhas Júnior César está jogando Júnior César passa a bola o show do esporte jogadores experientes Petit cabeçada do do Sávio Keirson quando recebe na canhota deixou no Arturzinho grande Arturzinho passa a bola ih meu Deus meu Deus o Keirson acabou jogando para agora a bola é do Júnior César e tocou para o Douglas Douglas está jogando Arturzinho na marcação e o Júnior César toca a bola para o Petit grande Petit ih meu Deus o Petit perdeu para o Walter Minhoca meu Deus do céu será que vai sair mais o gol o Arturzinho Cacilhas defendeu o chute do Arturzinho defendeu bem o gol olha aí o Arturzinho de novo o Cacilhas quem cobrou escandeio o Walter Minhoca o Arturzinho chutou na mão do Cacilhas que já lançou o Júnior César o Júnior César cruza e o Mondragão defende vai 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 o Mondragão defendeu é córner escandeio vai ser cobrado para o Júnior César o Júnior César vai levantar o jogador experiente levantou quem é que vai do time do Amarilha meu Deus foi o Minigo ou foi o Douglas um dos dois aí foi o Douglas foi o Douglas que inverteu para o Júnior César alguém chutou por cima mas a bola é do Amarilha vitória do Parcial do Verdugo 1x0 aqui no estádio Jardim Botânico estádio Caxinguele com divulgando aqui o trabalho não só para a Rede Globo também para a Record também para a CBT também para a Bandeirantes olha a jogada para a Bandeirantes a Bande esteve lá no Aterro em Agosto com a Camila Greco que é uma amiga grande amiga que eu mando um beijo uma amiga especial e aí esse aí é o grande Kyrgson Kyrgson para o Ricardinho o melhor amigo do William Bonner lá vai o Ricardinho ele que é o melhor amigo do William Bonner passou a bola Ricardinho esteve lá visitou o William Bonner hoje na redação do Jornal Nacional está aí o Rodrigo Arroz Rodrigo Arroz jogou para o Douglas e o Adilson Batista o Leão Adilson Batista é o Capitão América como disse o torcedor gremista escanteio o Douglas vai levantar Douglas está nervoso está aí o Júnior César experiente Júnior César o Cassinas está o Cassinas está no desespero o Cassinas está desesperado o Cassinas está desesperado e o Júnior Sala chutou e eu escantei a gente fica nervoso também Rodrigo Arroz Júnior Sala com o Rodrigo quase perdeu a perna quase perdeu a perna e aí ficou o Rodrigo nossa ficou tonto aí nossa acontece a tontura acaba a trama para a área do chute e é tiro de meta bola do Verdugo já sai jogando o Ricardinho melhor amigo do William Bonner olha a jogada olha o lançamento Arthurzinho não deu o Sávio passou para o Arthurzinho o Arthurzinho correu correu e é tiro de meta o goleiro Cassinas de Stefano Rodrigo Arroz esse aí o Petit olha a jogada quem aqui vai o gol o Ruminig o Cassinas está otimista e o goleiro o Bom Dragão está jogando o show continua Ricardinho o Lousa Keyerson Keyerson não conseguiu pegar defesa do seu amigo Bom Dragão Bom Cacilhas perdão Cacilhas toca para o Júnior César de Stefano ao frente de Stefano Petit na direita Petit o Petit tentou o cruzamento de Stefano olha a bola será que vai chutar para o gol olha aí de Stefano chegou lá no ataque e mandou para fora tiro de meta Bom Dragão já deixa no melhor amigo do William Bonner Ricardinho a Dilson Batista o grande capitão América o Gomes que levantou a taça em 95 semana que vem tem Flamengo e Grêmio aqui no show do esporte os remakes para sempre final da Copa do Brasil de 97 aí a Dilson Batista passou pelo de Stefano e aí o Júnior César chutou no Key e ganhou o lateral bola do Amarilha com Petit Júnior César deixando Petit Petit toca para o nosso amigo Cacilhas Cacilhas toca para Douglas Douglas passa a bola Ruminig recebe pode pintar o gol e tirou foi o Ricardinho de novo foi o Ricardinho o melhor amigo do Tio Bonner e aí o Rodrigo Arrocha tiro de meta não vou falar nada o goleiro Mondragão só jogando Walter Minhoca Walter Minhoca bolão e o goleiro é Cacilhas deixando o Júnior César lá vai Douglas olha a jogada Ruminig passou para o Rodrigo Arroz olha a jogada olha o Júnior César olha aí meu Deus bola do Amarilha Rodrigo Arroz Petit Ruminig Ruminig que morou olha o Ruminig gol e o gol gol do Amarilha Ruminig Ruminig empatou o jogo Carl Reis Ruminig chutou cruzado e o goleiro Mondragão fez o que acabou aceitando um para o Verdugo um para o Amarilha e o show continua e o Sávio chutou e não chutou bem essa o goleiro Cacilha sai jogando deixa no pé de Ruminig e ele que fez o gol de empate e perdeu para o Ricardinho o melhor amigo do William Bonner olha o Petit tira do Walter Minhoca Ricardinho o Ricardinho tiro de meta Ricardinho visitou o William Bonner hoje mandou o William Bonner está bem graças a Deus de saúde está se cuidando bem e o William Bonner vai vir aqui em breve se Deus quiser o show do esporte continua olha a jogada Douglas passa a bola para Júnior César Júnior César vai pela canhota jogador Júnior César para Rodrigo Arroz Rodrigo Arroz ei Rodrigo Arroz Rodrigo Arroz sempre fazia no Flamengo sempre tem que esmoscar muito serviço olha a jogada Petit chutou em cima do Adilson Batista que ganhou lá vai o Sávio o Camisa 10 do Centenário o Sávio passa a bola volta a minhoca o Di Stéfano o Di Stéfano segurou legal e está jogando lá vai Petit passou sobre o Douglas Douglas vai tem o Júnior César pedido o Júnior César na lateral esquerda ele que é experiente Douglas ganha em lateral ganha em lateral ganha em lateral Sávio vai sair jogando não, não Sávio não é o Rodrigo Arroz no pé do jogador Alfredo Di Stéfano olha a jogada olha a jogada quem é que vai é o Ricardinho o Ricardinho não acertou essa o Ricardinho não acertou essa bola de quem bola do Amarilha falta a favor do Amarilha Douglas Petit Alfredo Di Stéfano no pé Petit Júnior César Douglas perdeu para o Valteminhoca Valteminhoca carrega experiência de Valteminhoca Sávio chutou defendeu defendeu o nosso amigo Cacilhas de Stéfano lança Douglas Douglas vai para cima Douglas é é brigador passou para o Petit será que o gol vai sair não deu Cacão Dragão defendeu gente olha a jogada quem é que vai Júnior César passou a bola para o Petit valeu valeu o Petit chutou Petit está indo bem Petit está jogando bem grande grande contratação aqui no show do esporte e o Ricardinho está jogando Mondragão deixando o Ricardinho está aí o Sávio o camisa 10 o eterno camisa 10 dos anos 90 do centenário do Flamengo está aí o Petit Petit passa para Douglas Douglas passa a bola e aí o Gruminique Rodrigo Arroz tiro de meta o Bom Dragão está jogando os dois times estão estão no nervosismo um mais nervoso que o outro está aí o Sávio o camisa 10 do centenário esse aí é o Keylison Keylison para a Gilson Batista Ricardinho o grande camisa 11 do Corinthians campeão mundial também jogou no São Paulo visitou o William Bonner hoje está aí o Ricardinho ele que é o melhor amigo do William Bonner olha a jogada quem aqui vai o cruzamento do Arthurzinho do Arthurzinho o que o Arthurzinho estava esperando e aí a bola é do Amarilha com o Junior César Experiente Junior César sai jogando e continua jogada pela Amarilha e vamos aqui para o lado de contato se vocês quiserem me contratar para fazer a sua narração é 0 operadora 21 8 3 4 0 4 7 7 8 olha o de Stefano o de Stefano tenta o telefone repetindo 0 operadora 21 8 3 4 0 4 7 7 8 o e-mail é gaviãoaterro.2007 roba gmail.com o Orkut é gaviãoaterro.2003 o Facebook gaviãoaterro e o Walter Minhoca cruzou e o Cacilhas defendeu o Cacilhas Cacilhas bota a banca o Cacilhas provoca tocou para o Rodrigo Arroz olha o Rodrigo Arroz aí chutou ganhou escanteio Rodrigo Arroz sempre com aquele futebol esforçado dos tempos de Flamengo a torcida do Flamengo aplaude a tentativa do Rodrigo Arroz olha o Junior César para fora o Douglas o Douglas chegou bateu para fora o que está acontecendo o que está acontecendo escanteio para a Marília escanteio para a Marília escanteio o Douglas vai fazer a cobrança jogador Douglas vai levantar na área já ainda desviou em alguém do Verdugo o Douglas chocou para o Petit o Petit valeu Petit e aí o Ruminig ganhou o Ruminig passa a bola para o Junior César o Junior César vai bateu em cima do Walter Minhoca o Walter Minhoca carrega o Walter Minhoca que é experiente perdeu para o Rodrigo Arroz Rodrigo Arroz perdeu o Petit tentou passar a bola para o Ruminig mas o Keyeson ganhou essa a Dilson Batista a Dilson segura está aí Ricardinho Ricardinho que é experiente jogador que sabe jogar jogador que tem talento Ricardinho passa para o Keyeson defendeu Cacilhas e o Cacilhas vai defendendo bem Rodrigo Arroz o veterano já é Rodrigo jogador do Flamengo Rodrigo Arroz que jogou no Flamengo de 2005 a 2007 vai tentar levantar e nossa tentou fazer o que o Pelé não fez e não conseguiu o goleiro o Mão Dragão está jogando Ricardinho passar para o Keyeson vamos ver se o Keyeson vai acertar essa não deu lá vai o Junior lá vai Douglas lá vai o Sávio camisa 10 do centenário do Flamengo o Sávio chuta no Petit chutou no Petit ganhou o lateral lateral vai ser cobrado pelo Walter Minhoca no pé do Ricardinho Sávio Ricardinho olha a jogada para o gol para fora vamos para o comercial e voltamos em seguida com o show de artistas